A polícia faz mega operação em vários estados do Brasil contra a organização criminosa suspeita de movimentar mais de 170 milhões de reais. Só no DF foram 4 milhões. Eles usavam empresas fantasmas e laranjas para lavar o dinheiro do tráfico. Veja com a repórter Ana Bianchini. Um esquema milionário de lavagem de dinheiro. Primeiro, as investigações apontam que os criminosos movimentaram mais de 4 milhões de reais apenas no DF entre 2021 e 2023. Em todo o país, empresas de fachada ligadas à associação criminosa movimentaram 170 milhões de reais nos últimos três anos. Nós mapeamos que a organização criminosa atuante no DF havia movimentado valores milionários e que havia ligação com várias empresas de outros estados, a maioria delas do estado de São Paulo, da região de Sorocaba. A segunda fase da operação visa justamente entender a origem e o destino desse dinheiro. Segundo as investigações, o dinheiro era adquirido por meio do tráfico de drogas. A droga era comprada na fronteira com a Bolívia e vendida aqui no DF e também no Nordeste. Com o dinheiro, os criminosos compravam carros e casas de luxo. Outra parte do valor era destinada a contas de empresas fantasmas. E logo em seguida, o dinheiro era convertido na compra de mais entorpecente. Os agentes identificaram que um homem de confiança do líder da quadrilha enviou dinheiro para pelo menos 12 empresas fantasmas nos últimos três anos. A gente ainda vai ter o conhecimento dos valores que estão sequestrados ainda. Se o valor estava na conta bancária, na conta corrente, automaticamente todas as contas bancárias daquele CNPJ serão bloqueadas. Ao todo, a Polícia Civil expediu 25 mandados de busca e apreensão no DF e nas cidades de São Paulo, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia. Os laranjos recebiam até 150 mil reais e depositavam o valor para as empresas de fachada. Segundo os depoimentos, as pessoas ganhavam com isso entre 200 e 500 reais. Um dos depoimentos que foi colhido hoje aqui na coordenação, a pessoa ouvida, um dos laranjas, afirmou que recebeu entre 200 a 500 reais, dependendo do valor que ele depositava. Era uma espécie de comissão. Na primeira fase da operação, a polícia prendeu o homem conhecido como Padrino, líder da associação criminosa e traficante perigoso, ligado à facção Comboio do Cão, além de outras lideranças espalhadas pelo país. O homem continua preso e ainda não foi julgado. Eles responderão pelos crimes em tese de lavagem de dinheiro e integrar a organização criminosa. Se somadas às penas, pode chegar a 18, 20 anos de reclusão. Ô Tiagão, bate palmas para a investigação policial. Belíssimo trabalho.